Quem perdeu há de ter as cartas de andar Enquanto a luz faz a indigora, onde se oculta e a retorna Chega onde tu quiseres, mas já se vai explorar Enquanto a vez está de aprender, a gente vai continuar Enquanto a vez está de aprender, a gente vai Enquanto a vez está de aprender, a gente vai explorar Enquanto a vez está de aprender, a gente vai explorar O que é isso? O que é isso? O que é isso?